Olá rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é mais um bate-papo, como vocês podem ver, né? E, bom, o vídeo de hoje é referente a falar sobre o vídeo anterior a esse. Por acaso você esteja caindo de paraquedas aqui nesse vídeo ou algo do tipo, não saiba o que eu tô falando em relação à última partida em minha conta. Sim, aquela foi a última ranqueada que eu joguei na conta. Resumidamente, eu vendi ela, então a conta não é mais minha, não vou entrar em relação a valores nem nada do tipo, porém foi uma oportunidade que eu tive que naquele momento foi necessária. Bom, pra que vocês saibam um pouquinho do motivo, eu vou estar meio que resumindo um pouquinho a minha história. Pra quem não sabe, antes eu morava com meu pai, hoje moro sozinho e não vou entrar em detalhes do motivo que eu fui em busca de morar sozinho e tudo mais e hoje, graças a Deus, eu consegui. E, bom, portanto, eu vendo morar sozinho, acabou que a distância entre a minha casa e o trabalho é só pra vocês terem uma base de 6km. E eu não tinha veículo, nem nada do gênero, então eu era de a pé ou era de bicicleta. E ainda consegui arrumar uma bicicletinha, fui mexendo nela aos poucos e tudo mais. E, bom, foi uma caminhada bem complicada, bem cansativa, porém não me arrependo de ter feito, porque eu acredito que se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, a minha mentalidade não seria o que é hoje. Então, isso só a vida pode trazer pra você. Se imaginem ir no meu lugar, tipo, todo dia pedalando 6km, acordando 4 horas da manhã, saindo às 5 pra estar no serviço às 6, e passa chuva, passa sol, podia até nevar, era a única opção que eu tinha, era bicicleta. E, por muitas vezes, tipo, é foda a vida adulta, porque você vê, tipo, pessoas ao seu redor e tudo mais, até mesmo mais jovem do que você, tipo, dirigindo carro, dirigindo moto e tal, e tênis caríssimo, e iPhones, caralho, aí você olha pra você e pensa, caralho, mano, até quando, tá ligado? Então, tipo, e eu sou um cara muito pé no chão com tudo, porém eu sou muito crítico comigo mesmo, e eu também me cobro muito. Então, amei tudo isso, por eu seguir na luta de, finalmente, tipo, parar de ter que pedalar 6km por dia, eu fui atrás de uma moto. Consegui comprar ela, porém, todo mundo que já adquiriu um veículo, ou que vai comprar usado, ou alguma coisa do tipo, ou tá comprando de alguém, sabe que tem toda a burocracia de transferência pro nome, de vistoria, de pagamento de taxa, de pagão, despachante, emplacamento, etc, etc, etc. E foi isso que eu tive que gastar. Então, o motivo da venda da conta foi exatamente pra isso. Por quê? Porque eu vi a oportunidade de conseguir vender a conta, e pelo valor que eu vendi, consegui fazer tudo isso. Entendeu? Pra que, finalmente, ficasse tudo clean possível, pra que eu não tivesse dor de cabeça futura. Então, foi por esse motivo que eu fiz a venda da conta. Sempre falei a verdade aqui pra vocês no canal, seja em live, seja em vídeo. Nesse formato aqui, a primeira vez, obviamente. Mas sempre fui muito sincero, e tô sendo sincero de novo. Não me arrependo, porque, querendo ou não, sei que gastei muito na conta e tudo mais. E, cara, é muito difícil deixar a conta daquele patamar que era. Mas, eu vi que era uma necessidade, naquele momento, eu ter feito essa escolha. Então, ninguém aqui do canal é criança. Tanto é que, sei lá, menos de 10% do meu público é abaixo de 18 anos, né? Tipo, tem entre 12 e 15 anos. Então, a maioria do meu público é adulta, já tem uma mentalidade. Até mesmo a molecada aí, adolescente que acompanha, acredito eu que já tem uma mentalidade pra, tipo, ter um entendimento básico da vida. E, assim, rapaziada, hoje em dia, moro sozinho, consegui imobiliar toda a minha casa. Agora, eu consegui uma moto. E é isso, cara. A vida adulta é essa. Você vai caminhando aos poucos e tudo mais. E, eu vi essa oportunidade. Então, afinal, como eu sempre disse pra vocês, eu não vivo do jogo, não recebo pra estar jogando, nem nada do gênero. É apenas, hoje em dia, apenas um hobby. Sim, já foi um trabalho, em época mesmo da pandemia. Mas, caso vocês queiram entender isso que eu tô falando, que é relacionado a quando eu ainda fazia a AlloJob. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo nesse formato aqui que eu tô fazendo também. E contar um pouquinho da história pra vocês, do motivo que eu fazia a AlloJob. Ah! Ah! Caraca! Porra! E contar um pouquinho do motivo pra vocês, que eu fazia a AlloJob, porque eu parei de fazer, e porque eu não pretendo mais fazer, tá? Então, comenta aí, né? É a primeira vez que eu faço vídeo nesse formato. Sinceramente, eu tô ainda um pouco envergonhado, um pouco enferrujado. Não tenho aquela malemolência toda, aquela escrocância toda. Que é um forte mesmo, né? É só sentar atrás da cadeira e jogar. Não é ficar falando diretamente na frente de uma câmera. Mas, eu espero de coração que todos vocês tenham entendido essa decisão que eu tive que tomar. E que eu achei viável no momento. E agora vocês vão me perguntar, tá? Mas, em que ponto agora você vai jogar? Bom, pra quem acompanha o canal, sabe que eu tinha a conta primária. Que é a que eu gravava os vídeos. E minha conta secundária. Que era quando eu já subia um mortal e tudo mais, eu dava uma brincada nela. Pra mostrar pro pessoal que não é necessário você ter uma conta com 14 na cópia, etc, etc, etc. Pra subir de elo, pra matar, enfim. E essa conta é isso. É humildade pura. E eu vou fazer de tudo pra gastar o mínimo possível na conta e deixar ela muito boa. Porque vai ser meio que uma pontinha ao custo-benefício, né? E pra quem acompanha o canal, já viu até mesmo o vídeo. Eu ganhando, por exemplo, a Sheetec vitoriosa nela com 28k de zp. Então, tem algumas coisinhas já nela. Mas, não, ela não é a conta dos sonhos, nem nada do tipo. Porém, eu acredito que, assim, ao passar do tempo, eu vou conseguindo melhorar ela. Tipo, fazendo eventos, passos de batalha e afins. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Apesar de eu achar que já tá, né? Mas, era só pra dar esse parecer, era só pra esclarecer isso daqui pra vocês. Pra que vocês não fiquem com dúvida, fiquem me perguntando. Porque a primeira coisa que vocês me falam... Tá ligado? Pra acessar essa porra aí. E vocês entenderem de uma vez por todas. Agradeço de coração a todo mundo que teve a paciência de assistir esse vídeo até aqui, né? E o pessoal colocou em 2x. Que eu sei que eu falo lento. Eu reconheço. Enfim, mano. A gente foi esse aí. Valeu? Tchau. Cara, que bosta. É, né? Ai...